Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car a qual nós mostramos miniaturas e carros, tem encontros de carros, projetos de carros, é isso aí, Interlagos temos também, corridas, muita coisa bacana rapaziada, e claro loja de miniaturas, coisas de miniaturas, carrinhos e muito mais, é, dá uma olhadinha aí, faça um tour no canal, gostou? Vem pra nós, vem fazer parte da nossa comunidade, se inscreva, não esqueça de dar aquele like e aquele comentário para nos ajudar, e hoje, é, hoje temos aí, o nosso terceiro vídeo do ano, o segundo do Eric, é rapaziada, lá da cidade de Amparo, mostrando sua bela coleção, tá muito legal, acompanha aí este vídeo, abraço galera, ficou com Deus, fiquem com o vídeo e fui! Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric da cidade de Amparo, que fica no interior paulista, no circuito das águas. Estou apresentando neste vídeo de 2024, algumas novas aquisições para minha coleção, alguns fuscas, duas veraneios, um guincho e um dodge dart customizado. É muito importante a gente estar participando deste quadro coleções, pois é uma forma de criar uma grande integração entre os inscritos. Aqui o famoso Herb, este e este cabriolet, é numa escala 1x36, um pouquinho maior do que as escalas normais que eu tenho em minha coleção. Aqui são as novas aquisições, o fusca da época do Itamar Franco, presidente, um fusca comemorativo aos 40 anos da criação do fusca, e esse fusca de serviço. A base não é original, mas ele é cheio de detalhes. Temos também esta veraneio, linda, maravilhosa, como este guincho também, que é rico em detalhes. E este aqui é um dodge dart customizado, que eu adquiri com o meu amigo Ribeiro, em um das suas rifas e leilões. Eu fico muito contente em poder apresentar as nossas miniaturas, pois é uma forma legal de a gente divulgar a coleção da gente. Gostaria que vários inscritos pudessem estar mostrando também, pois este intercâmbio é muito legal. A gente fica conhecendo um pouquinho novas miniaturas e o gosto de cada um. Como eu já falei, estou dando uma reformulada em minha coleção, dando prioridade aos carros nacionais, as Ferraris e alguns outros modelos, como Porsche, Alfa Romeo, entre outros. Um grande abraço, quero agradecer ao Leandro pelo espaço que ele tem dado a nós colecionadores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.